10 horas e 15 minutos. Esse é o tempo aproximado que um avião Airbus A350 leva para fazer a rota Rio de Janeiro-Paris. Pode parecer pouco, principalmente considerando que estamos falando de um dos aviões mais modernos à disposição das companhias aéreas. Entretanto, há praticamente 50 anos, no dia 21 de março de 1976, uma aeronave saiu da capital francesa e chegou no aeroporto do Galeão exatamente 7 horas e 26 minutos depois da decolagem. Poderia ser melhor, mas na parada para abastecimento na cidade de Dakar, no Senegal, o avião ficou 45 minutos a mais em terra por conta de homenagens. Esse foi o primeiro voo oficial do Concorde, uma aeronave capaz de voar acima da velocidade do som e que reduziu o tempo das viagens aéreas pela metade. A sensação naquele momento era de que o voo marcaria o começo de uma nova era na aviação comercial e que o futuro seria de viagens cada vez mais rápidas. Mas o que deu errado? Por que o Concorde saiu de operação menos de três décadas depois, sem nenhum sucessor? E será que algum dia voltaremos a ter aviões supersônicos transportando passageiros? Se você quer saber as respostas, é só assistir esse vídeo, porque hoje vamos ampliar nosso conhecimento global sobre o Concorde, começando pelo cenário que levou ao surgimento dessa obra-prima da engenharia. Ser o mais rápido na aviação comercial pode ser apenas uma questão de comodidade, mas quando falamos de aviação militar, é uma questão de sobrevivência. Por esse motivo, durante a Segunda Guerra Mundial, os países envolvidos no conflito investiram pesado no desenvolvimento de aeronaves que pudessem voar cada vez mais rápido. O grande objetivo era construir aviões que voassem acima da velocidade do som, ou seja, a mais de 1.235 km por hora. Entretanto, o feito só foi concretizado dois anos após o fim da guerra, em 1947, quando o piloto americano Chuck Eager atingiu a velocidade de 1.286 km por hora a bordo de um avião militar batizado de Bell X-1. A tecnologia poderia ter ficado restrita ao uso militar se não fosse por um grupo de engenheiros britânicos que enxergaram a possibilidade de construir aviões de passageiros que pudessem reduzir até pela metade o tempo de voo. Por volta de 1950, a empresa British Aircraft Corporation começou a trabalhar nessa ideia e alguns anos mais tarde apresentou o modelo Bristol Type 223. Do outro lado do Canal da Mancha, os franceses da Sud Aviation estavam desenvolvendo o Super Caravelle, uma versão supersônica do avião francês de maior sucesso naquele momento. Ao perceberem que estavam trabalhando em projetos semelhantes, em 1962, os governos dos dois países decidiram se unir. Naquele momento, existia uma grande crença de que os aviões supersônicos, também chamados de SST, eram o futuro da aviação comercial e a união entre França e Inglaterra acendeu o sinal de alerta na Casa Branca. Com receio de perder a corrida, o presidente norte-americano John Kennedy deu luz verde para a Boeing construir o modelo 2707. E não dá para esquecer que eram tempos de Guerra Fria, e naturalmente a União Soviética também entrou na disputa e anunciou o desenvolvimento do Tupolev Tu-144. A essas alturas, construir um avião supersônico havia deixado de ser uma questão empresarial e se tornado uma disputa geopolítica, na qual quem conseguisse atingir o objetivo primeiro, demonstraria sua superioridade para o resto do mundo. E essa competição não pode ser desprezada, porque foi determinante no desenvolvimento do Concorde. Para atingir a velocidade esperada, o avião teve que ser projetado de maneira inversa ao normal. Segundo um especialista ouvido pela revista The Atlantic, o Concorde foi uma aeronave pensada de fora para dentro, na qual os engenheiros criaram um tubo de metal que voava muito rápido e depois, a contra gosto, colocaram assentos no interior. Provavelmente essa afirmação está baseada no fato de que a fuselagem do Concorde tinha apenas 2,87 metros, em comparação aos 3,90 metros que outros aviões comerciais possuíam naquela época. Porém, essa estava longe de ser a única alteração feita para atingir grandes velocidades. Numa época em que os engenheiros não possuíam o auxílio do computador, todo o projeto do Concorde foi feito com muitos cálculos matemáticos, tentativas e erros e milhares de horas de testes em tubos de vento. Foi assim que a equipe chegou à conclusão de que as asas com forma de um triângulo seriam a melhor opção para o avião. As asas chamadas de delta-algival ajudam a reduzir a resistência do ar e também contribuem para a sustentação na decolagem. De acordo com um artigo da PBS, foram necessárias 5 mil horas de túnel de vento até que os engenheiros tivessem certeza de que esse era o formato ideal. Entretanto, a solução veio acompanhada de um problema, que era o ângulo que a aeronave ficava na hora do pouso, que deixava os pilotos olhando para o céu e sem nenhuma visão da pista. A engenhosidade para resolver o problema criou talvez o elemento mais icônico do Concorde, que era o nariz com um sistema que se inclinava durante os procedimentos de decolagem e aterrissagem. Mesmo com todos os avanços aerodinâmicos, não existia um motor capaz de fazer o Concorde sair do chão e chegar perto dos 2 mil quilômetros por hora. A solução foi pegar os motores do avião militar Avro Vulcan e fazer diversas modificações até que atendessem às necessidades. Além de encontrarem um motor adequado, os engenheiros tiveram que procurar um material diferente para a construção, já que o alumínio utilizado na construção da maioria dos aviões não seria capaz de suportar as altas temperaturas. A fricção entre a fuselagem e o ar em voos acima da velocidade do som provoca o aquecimento do avião a temperaturas superiores aos 100 graus Celsius, o que faria o Concorde aumentar 20 centímetros no comprimento durante o voo. Na procura pelo material ideal, a equipe encontrou uma liga de alumínio que havia sido desenvolvida décadas antes, mas que nunca havia sido empregada na aviação. Essas foram apenas algumas das novidades apresentadas pelo Concorde e que possibilitaram o avião sair do chão. Mas, como veremos, foram também, em grande medida, as responsáveis pelo fracasso comercial do avião. Aproximadamente sete anos após a assinatura do acordo entre França e Inglaterra, foi realizado o primeiro voo de teste com o Concorde. A aeronave 01 decolou de um aeroporto francês no dia 2 de março de 1969 e pouco mais de um mês depois, no dia 9 de abril, foi a vez da unidade 02 levantar voo na Inglaterra. Nos seis anos seguintes, outras 18 unidades foram produzidas, sendo quatro protótipos e 14 prontas para serem entregues às companhias aéreas. O voo inaugural, ou melhor, voos inaugurais, aconteceram no dia 21 de janeiro de 1976. Um avião da British Airways partiu de Londres com destino ao Bahrein, enquanto simultaneamente uma aeronave da Air France partia de Paris para o Rio de Janeiro. Era realmente o começo de uma nova era. Um voo entre Londres e Singapura, que demorava 17 horas, passou a ser feito em apenas sete. E o tempo da ponte aérea entre a capital inglesa e Nova York, caiu de sete para três horas e meia. O The New York Times relatou uma viagem experimental que fez a rota de Boston a Paris ida e volta em seis horas e dezoito minutos. A reportagem cita quase que ao mesmo tempo em que o Concorde decolava da cidade americana, um Boeing 747 levantava voo na capital francesa. Com a velocidade de aproximadamente 2.150 km por hora em quase todo o trajeto, o Concorde chegou a Paris, permaneceu uma hora e dez minutos em solo para reabastecer e iniciou o regresso para Boston, onde pousou antes da chegada do 747. Entretanto, os feitos no ar não se converteram em bons negócios em terra. Mesmo contando com a desistência dos Estados Unidos de seu programa de construir um avião supersônico e o fracasso do projeto soviético, o Concorde nunca teve um bom desempenho financeiro. Enquanto o avião estava sendo desenvolvido, 16 companhias aéreas encomendaram 75 unidades, quantidade insuficiente para cobrir os mais de 3 bilhões de dólares em valores da época que foram gastos no seu desenvolvimento. Na tentativa de conseguir novos pedidos, um dos modelos de teste foi enviado em 1972 para uma volta ao mundo. A ideia era fazer demonstrações e conseguir novos pedidos, porém, o tiro saiu pela culatra. Depois de verem a quantidade de fumaça que saiu dos motores, os dirigentes da Japan Airlines cancelaram a compra das três unidades que tinham encomendado. E por mais que milhares de pessoas se aglomerassem nos aeroportos para acompanhar os pousos e decolagens do Concorde, de uma maneira geral, a turnê mais prejudicou do que ajudou. Alguns países, como a Índia, proibiram o avião de sobrevoar o território por conta do ruído e dos efeitos provocados pela velocidade supersônica, que, dependendo da altura da aeronave, pode destruir os vidros de janelas e automóveis. Além dessa péssima primeira impressão, quando o Concorde finalmente ficou pronto, o mundo já não era mais o mesmo de quando começou a ser projetado. A crise do petróleo que atingiu o mundo em 1973 fez o preço dos combustíveis disparar, encarecendo e muito a operação do avião. Por isso, todos os pedidos foram cancelados e nem mesmo a British Airways e a Air France queriam contar com o avião. Foi necessário um acordo no qual cada companhia ficou com sete aeronaves sem pagar nenhum centavo inicialmente. Para evitar a humilhação de gastar tanto dinheiro para nada, os governos aceitaram ceder os aviões em troca de uma participação nos lucros que as companhias conseguissem com o Concorde. Um grande fracasso não foi preciso muito tempo para as empresas se darem conta do grande problema que seria operar essa aeronave. Em 1979, o The New York Times já noticiava que os altos custos de combustível e a baixa procura colocavam em xeque o futuro do Concorde. No ano seguinte, uma reportagem do The Washington Post afirmou que a British Airways havia registrado prejuízo de 30 milhões de dólares com as operações do Concorde em 1979. Do lado francês, a situação não era muito melhor. E a Air France perdeu 10 milhões de dólares no mesmo período. As decisões de construir um avião pensando apenas em atingir altas velocidades estavam cobrando seu preço. E o Concorde consumia quatro vezes mais combustível do que um Boeing 747. Entretanto, enquanto o Jumbo americano transportava 416 passageiros no menor dos casos, o supersônico carregava no máximo 128 passageiros. Custo maior e capacidade menor só poderiam resultar em passagens muito caras. Voar em um Concorde definitivamente não era para qualquer um. Considerando o valor de 1.500 dólares que custava uma viagem entre Londres e Nova York quando o avião começou a operar, hoje, apenas uma passagem custaria mais de 8 mil dólares. Numa época em que viajar de avião já era para poucos, o Concorde conseguia ser ainda mais exclusivo. Praticamente só quem tinha muito dinheiro e pressa utilizava o avião. Não é à toa que ele se tornou o queridinho das celebridades e empresários muito ricos. Mas não existiam tantos possíveis clientes. Por isso, os voos quase sempre tinham muitos assentos vazios. A rota Rio de Janeiro-Paris, por exemplo, foi cancelada apenas seis anos após o primeiro voo, porque a lotação mal chegava a 50% da capacidade. Entretanto, mesmo que o fator financeiro tenha tido grande influência no fracasso do Concorde, ele não foi o único. Desde quando estava sendo projetado, o avião entrou na mira de movimentos ambientalistas. Por conta do alto consumo de combustível e da poluição sonora gerada, o avião foi alvo de protestos e proibições governamentais. O movimento anti-Concorde foi criado em 1966 por um ativista ambiental britânico chamado Richard Wicks. Através de muito barulho e campanhas publicitárias, ele colocou muita gente contra o projeto, o que levou governos de diversas partes a proibir os voos do Concorde. Até mesmo nos Estados Unidos, houve uma proibição temporária. A falta de opções de rotas também teve grande impacto no final das operações do Concorde, mas mesmo assim, a aeronave se manteve no ar por quase três décadas quando recebeu o golpe de misericórdia no ano 2000. Até esse momento, o avião tinha registrado apenas pequenos incidentes, mas no dia 25 de julho, o voo 4590 da Air France caiu apenas 80 segundos após decolar no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. O acidente provocou a morte dos 100 passageiros e nove tripulantes que estavam a bordo, além de quatro pessoas em terra. Após o acidente, todas as unidades tiveram que passar por melhorias para que pudessem voltar a voar. As mudanças consumiram grandes quantidades de dinheiro das companhias aéreas e levou mais de um ano para ficarem prontas. Nesse intervalo, os atentados contra as Torres Gêmeas, que ocorreram em 11 de setembro de 2001, provocaram grandes mudanças no setor de aviação. Quando voltou a operar em novembro daquele ano, o Concorde encontrou um cenário completamente diferente, com uma demanda ainda menor. O avião resistiu mais algum tempo, mas em 2003, tanto a British Airways quanto a Air France decidiram retirar do avião de operação. Essa foi a primeira vez que um modelo de avião foi aposentado sem ter um sucessor. Mas será que foi o fim da aviação supersônica para voos comerciais? A verdade é que, apesar do fracasso do Concorde, outras empresas ainda veem muito potencial na ideia de um avião de passageiro supersônico e estão desenvolvendo projetos modernizados, como é o caso da NASA e da Lockheed Martin. Juntas, as duas empresas estão desenvolvendo o X-59 Quest, que foi apelidado de filho do Concorde e deve voar em uma velocidade de até 1850 km por hora. Essa velocidade, um pouco menor, aliada aos avanços tecnológicos, irá permitir que o X-59 seja mais silencioso do que o seu antecessor. Até novembro de 2023, o X-59 ainda estava na pintura e seu primeiro voo está previsto para 2024, iniciando a fase de testes, que deve durar pelo menos até 2027. Outra empresa que está tentando desenvolver um substituto para o Concorde é a Boom Supersonic, que está projetando o X-B1, o primeiro jato supersônico fabricado de maneira totalmente independente. Apesar de ainda estar na fase de desenvolvimento, o X-B1 já realizou seu primeiro voo, que aconteceu no dia 22 de março de 2024, no mesmo local onde Chuck Eager ultrapassou a barreira do som pela primeira vez há quase 80 anos. Como uma evolução do Concorde, o X-B1 conta com vários avanços significativos, como o uso de combustível sustentável e um sistema de visão de realidade aumentada, que permitirá que os pilotos consigam ver a pista mesmo sem um mecanismo para baixar o nariz do avião. A última atualização que tivemos é que, em abril de 2024, o X-B1 conseguiu uma licença especial da FAA para começar os testes com voos em Mach 1, o que nos deixa mais perto do que nunca de ver outro avião comercial atingir a velocidade do som. Animadas com o progresso do X-B1, algumas das maiores companhias aéreas do mundo fizeram pré-encomenda de 130 jatos até o momento. Apesar de o projeto ser promissor, só o tempo nos dirá se o X-B1 aprendeu com os erros do Concorde e será um substituto à altura. Se você quiser conhecer a história de outro avião icônico e que teve sua produção interrompida recentemente, basta clicar nesse vídeo que está aparecendo na sua tela e expandir seu conhecimento global sobre o desaparecimento do Boeing 747. Muito obrigado por assistir até aqui. Abraços e até o próximo vídeo!